Eu gostaria de convidar aqui pra frente a Ana, a Kelly e a Ana Vitória, pra vir aqui pra frente. Então, estamos fazendo a campanha, o vereador Murilo, a primeira dama, Leila Cardoso, pra nossa Ana Vitória. Agora, ninguém nesse mundo está imune de ter problemas na sua vida, mas cada um tem os seus problemas diferenciados. E o presidente da Câmara, o vereador Murilo, a primeira dama, Leila Cardoso, está fazendo a campanha pra arrecadar dinheiro. Essa menina tem um problema de saúde, que tem que tratar no Portugal, em outro país, e nós vamos julgar todo mundo e fazer, e ajudar a ter esse gesto de solidariedade. É como sempre fazemos, todos os vereadores, tem gente até do governo do estado, que eu já recebi ligação, Murilo, que vai estar ajudando. Porque, às vezes, um pouquinho de cada um, a hora que soma, dá aquele resultado tão esperado. E na minha casa, na casa dos vereadores, do secretário, todo dia bate um problema, cada um maior do que o outro. E nós enfrentamos esses problemas de frente, nós não podemos furtar dos problemas que acontecem. Esse é um problema grave, que com pouco de esforço, nós vamos chegar no objetivo. E eu disse, até o vereador Murilo há poucos dias, aos demais vereadores, tem uma menina aqui em Palmeiras, uma jovem senhora, que infelizmente amputou uma das mãos, e a prefeitura, com a primeira dama, e os vereadores, e toda a sociedade, também irá fazer uma campanha, macutena, pra essa menina, pra gente comprar uma prótese pra ela, pra dar mais dignidade pra essa pessoa. Só pra vocês terem uma ideia, essa prótese custa 42 mil reais, e o poder público não cobre esse tipo de despesa. Mas nós vamos lutar, que tem um velho ditado que fala que é de grão em grão que a galinha chupava. E nós vamos correr atrás. Então, Ana Vitória, né, essa menina bonita, e sua mãe, e todos nós unidos. Então, ela está aqui com a rifa, custa 10 reais, vai correr dia 12 do próximo mês, lá na feira do produtor rural, no Cepal. Todo mundo quiser comprar a rifa, compra aqui já da mãe, da Kelly, ou também das pessoas que estão vendendo. E aí E aí E aí E aí E aí